Música Com nove desfalques, com uma galerona contra no pólio do Planalto E com o Flamenguinho ameaçando a vice-viderança, o Rio Branco não tinha o que pensar Bola pra frente e pronto O que o Everton Maradona fez? Pondo uma rosca na bola e pondo o PC pra trabalhar Depois foi David, como quem não queria nada levou pra esquerda, mandou a canhota e carimbou a trave Pressão é isso, sobrou, Estevão entra na bola, PC de peito aberto, mas quase não deu certo Ficou pro segundo tempo e como já estava devendo pra galera, o Flamengo saiu pro jogo e chegou com perigo Com Paulo Gomes disparando, Marcinho, bola venenosa, é jogar pra fora Mudança radical no ataque rubro-negro, Jefferson e Rafael Biscoito de uma vez O time chegou até mandar no jogo e mandar recado com o Claudinei Uma pancada pra Marcinho espalmar mais uma Mandar recado não muda pra cara, o que muda é uma cobrança de falta perfeita Com o Fabiano Chapisco pra Douglas, não perder a viagem no ataque, não perder a cabeça E o gol, o único, Rio Branco 1, Flamengo 0 E nada de mudança no alto da tabela A gente passou uma semana meio complicada, mas esse grupo realmente é um grupo que vale a pena a gente estar junto Foi determinado e a gente conseguiu essa vitória importantíssima É o quarto clássico que a gente tem, domingo passado foi o Roda Viva, a gente conseguiu a vitória E hoje contra o Flamengo, que é uma grande equipe Então a gente fica muito contente porque nós vamos agora pra 17 pontos E dificilmente nós vamos deixar de estar na ponta da tabela A nossa equipe teve alguns desfalques, mas o grupo quando fecha, igual tá fechado o nosso Fica mais fácil de improvisar numa posição Não é uma posição que eu não conheço, porque em outras partidas eu já joguei como zagueiro Posso atuar como lateral, mas o importante é que eu quero sempre estar ajudando A disposição da equipe pra ajudar a equipe Hoje eu fui feliz com Deus, me abençoando com o gol O importante é o Rio Branco sair vitorioso Foi o detalhe que fez a diferença, um erro nosso e o time deles foi lá e converteu A oportunidade, ela foi criada, só que infelizmente a gente não finalizou Bem citado por você, nosso time fez 6 gols Agora estamos em 7 partidas, é menos de uma média por jogo Então o que tá fazendo a diferença no Flamengo hoje é a bola entrar É os gols, as oportunidades estão sendo criadas Criamos muitas oportunidades, chegamos de frente a frente com o goleiro Mas infelizmente a bola não entra E futebol, se você não faz lá na frente, aqui atrás, infelizmente A grande possibilidade de você tomar gol é muito grande E aí Obrigado.